Olá meus queridos e maravilhosos alunos vamos para mais uma aula de métodos de arquivamento vamos focar aqui meu querido Júnior método de arquivamento nós vamos aprender agora qual método mais comum qual método mais comum que nós vamos entender aqui gente o método alfabético como o próprio nome diz o método alfabético é aquele que os documentos são ordenados por nome de pessoas instituições eventos por exemplo tá vocês estão vendo aí a partinha de método de arquivamento alfabético a b c d d aí vou procurar lá no nomezinho da pessoa d tá mais vocês pensam que é assim ó e tem gente que pensa que é método de arquivamento é assim ó coloca juvã juvã duarte né juvã duarte beleza aí tu vai procurar aqui na letra d certo a letra d é isso não vai procurar aqui na letra g quer dizer desculpa letra g gente vocês sabiam que o seu fosse procurar o arquivo juvã duarte tinha que ser lá na letra d como assim professor o que é assim ó o arquivamento ó duarte duarte juvã ó porque ele segue regras caraca professor pois eu imaginei que eu ia procurar duarte juvã duarte eu ia procurar juvã duarte a primeira letra letra g não letra d alguns arquivamentos ela segue ser ela segue dessas dessas questões certo é bastante aplicado no dia a dia das instituições é mais comum os arquivos que contêm as partes dos clientes dos fornecedores dos empregados da instituição por exemplo pode ser ordenado pelo nome dessas pessoas e instituições o que caracteriza a utilização do método alfabético certo então vamos lá esse método alfabético o método é direto não existe adoção de índice para que o documento seja localizado a busca se dá diretamente no documento o método alfabético utilizado em nome da existência do documento utiliza todas as letras do nome para diferenciar só que tem um método que é o chamado como eu falei para vocês gente que foi adotado atualmente é muito mais comum certo que adotado que faz consideração a letras coloridas certo variadex lembra do variadex pois é letras coloridas essa aqui é a nova a nova classificação cai bastante tá gente cai bastante o método alfabético leva em consideração nome para organizar os documentos esse método alfabético pode gerar erros devido a variedade que o nome pode ser escrito por exemplo caiu pode ser escrito com c caiu caiu pode ser escrito com y certo certo é desse jeito meu eu já vi gilvã gilvã escrito com j eu já vi eu já vi gilvã escrito no j então alguém botou não sei que ele comentou gilvã com uma variação do piauí tu sabe que o brasil é cheio de de nomes bem bem peculiares assim bem cheio de coisa e gente que bota muito y tem gente que coloca os enfeites assim no nome de um jeito assim que eu fico bem bestificado certo então nós temos que tomar cuidado essa essa média de arquivamento gente pode gerar erro por causa por causa da variedade dessa cultura de de nome gente bota nome para caramba todo tipo entendeu aí coloca os nomes que acabam né deixando a gente pouco confuso na hora de procurar um documento então a bibliografia apresenta ainda uma variante do método alfabético que é o chamado método variadex decora esse aqui ó método variadex é comum variadex muita gente que não conhece esse método certo nesse método além de colocar os documentos em ordem alfabética ainda a utilização de cores para indicar as letras iniciais de forma que o arquivamento se torne mais fácil uma vez que a cor ajuda a localizar a posição do documento dentro do arquivo esses métodos básicos de arquivamento como alfabético variadex alfabeto mais cores geográfico numérico que pode ser simples cronológico e digito terminal pelos dois últimos algarismos certo é ideográfico alfabético numérico pode ser o dicionário em um único nível em níveis hierárquicos decimal limitado a 10 áreas ou classe ou duplex classes ou área limitadas então esses são os métodos de arquivamento decora isso aqui gente ó quero que vocês aprendam isso aqui certo aprenda então vamos para a regra da alfabetação em regras a professor vamos lá dica legal nome de pessoas considerar o último sobrenome depois do pronome pronto por exemplo tem um cara aqui chamado de ariovaldo dias furtado franque mendes gilberto alves resente ora otacílio mendes como é que vocês arquivariam aí meus queridos como é que eu ia arquivar aí achei que eu ensinei vocês ó como é que vocês arquivaria esses esses não por exemplo furtado álvaro dias ó furtado álvaro dias ó como é que vocês arquivaria lembrando meus queridos aqui ó lembrando ordem alfabética rmm f certo então se eu colocasse aqui juvan duarte certo eu colocaria depois aqui ó duarte certo ou duarte marques tá vendo ó nome primeiro vem o sobrenome ó furtado tá vendo sobrenome menezes resente marx qual teu sobrenome júnior feitosa ó júnior feitosa então o que que eu colocaria gente feitosa júnior ó nome do meu diretor feitosa júnior né sim sem acento não tem acento né tem gente que bota né ou não existe mesmo é coisa da minha cabeça tem né pronto se eu fosse arquivar um documento do meu diretor se eu fosse arquivar um documento dele eu arquivaria assim ó quem que diz isso foi o professor juan que inventou não foi as normas de alfabetação seja arquivologia é da mesma forma desses nomes aqui ó menezes frank a quer dizer que se eu fosse procurar o documento do júnior eu não ia procurar foi lá letra j primeiro né pelo sobrenome dele sobrenome forte dele feitosa então f eu ia procurar lá na pastazinha ó vou voltar bem aqui na pasta ó bem aqui na f ó f feito a bem aqui ó tá aqui todas as documentações dele que ele ganhou um milhão de reais tá pô vamos lá meus queridos pô vamos procurar então gente segunda regra segunda regra nome de pessoas físicas considerando o último sobrenome depois o prenome pessoas físicas quando é grande ó pedro alves cabral como é que eu ia quando tem dois nomes tá vendo o nome das pessoas tem gente que tem ana carla pedro alves vocês já viu que a gente tem dois nomes ana carla deixa eu ver quem tem dois nomes aqui no canal meu deus eu dei o nome sobrenome mas tem gente tem dois nomes tá gente geralmente quando tem dois nomes você considera o último sobrenome e depois o prenome certo ó nós temos aqui pedro alves cabral tá vendo ó pedro alves cabral que eu peguei eu peguei o nome todo os dois nomes ó pedro alares alves que eu era para ser alves tá gente então pedro alves alves aí eu coloco ele ó segundo você tá vendo ó coloco depois eu coloco a questão do prenome cabral então eu vou procurar um arquivo deixa eu começar pelo arquivo ser quando tem esses nomes ana carla vasconcelos ana carla ó eu pegava esse aqui botava por último ó pegava os vasconcelos tava na frente marcos silva silva marcos então sobrenome composto de um substantivo e um adjetivo ou ligado por if não se separa aí que vocês vão dizer assim professor pelo amor de deus me socorre pessoa que tanta regra é essa professor pois é gente a bnt zona aí tá existe umas regras de normatização de arquivamento então você precisa utilizar sobrenomes compostos de um substantivo eita pessoa não sei nem o que é substantivo o que é um adjetivo então aqui ó botar aqui com lecagem aqui mas no sério jovão lindo certo lindo coloquei aqui pra vocês jovão lindo nome nome certo eita cada dia minha letra tá ficando pior não sei o que é isso lindo então nós temos aqui um substantivo nós temos um adjetivo o adjetivo ele vai caracterizar vai dar características a um substantivo certo tudo que dá dando características a um substantivo é um adjetivo certo é um adjetivo então professor quando existe um substantivo um adjetivo substantivo são nomes próprios do nome tá são ligados por if em não separa por exemplo tem gente que fala assim ó paulo monte verde o paulo monte verde você tão vendo aí que existe 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 aí um substantivo que é o paulo é monte verde um adjetivo certo você tá vendo tem um adjetivo então esses nomes compostos e segue essa regra vem que vou colocar todo o adjetivo depois o substantivo é o substantivo é o substantivo quando é separado por if em eito vila lobos certo você vai pegar esses nomes que são pro if em colocar ele primeiro depois colocar o nome certo então vem o sobrenome e o nome certo como ele não tem pré nome então ele fica dessa maneira o arquivamento tá professor sobrenome formado com palavras santa santo eu por exemplo eu sou santo eu sou santo para caramba quer dizer desculpa santos tá não é santo é santos sobrenome formado com palavras santo ou são não segue a regra dos sobrenomes compostos com adjetivo e substantivo ana santa rita francisco são paulo fica a dica santa rita mesma coisa ana são francisco de assis são francisco de assis da mesma forma assis certo são francisco aí coloca assis para vocês entenderem como essas regras o quarto ponto professor as iniciais abreviativas de prénomes tem precedência na classificação de sobrenomes iguais certo os iniciais abreviativas gente por exemplo j santos joana santos fica como santo j e às vezes tem gente que abrevia né tem a questão de abreviação os artigos e as preposições tais como esse or de da do é um uma não são considerados não são considerados tá gente a gente desconsidera veja veja aí ó marta de carvalho eu não considero não são considerados e segue aquela regra lá de cima o nome sobrenome pega agora essas preposições vai junto com o nome tá e aí fica atento maria de carvalho é mas é pedro de almeida aí você coloca o sobrenome primeiro depois coloca o pedro de com as suas preposições o arquivamento será feito desta maneira sobrenomes que exprimem grau de parentesco como júnior filho neto sobrinho segundo às vezes a gente coloca nome juvan segundo juvan júnior juvan sobrinho joão 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 filho por exemplo o nome do meu do meu sobrinho é ícara o filho nome do pai dele é ícara aí a gente é o ícara o pai rapaz eu digo meu irmão porque tu não botou o nome do teu menino de outro jeito não para não morrer meu nome rapaz eu vou botar juvan filho eu não vou botar esse negócio não eu vou botar mesmo guilherme duarte ou alguma coisa do tipo então meus queridos sobrenomes que exprimem grau de parentesco um filho júnior integra o último sobrenome mas não são considerados na ordem na ação alfabética por exemplo paulo ribeiro junho não são considerados eu não sei como é o nome do meu querido completo mas ó junho fica assim se teu nome for assim ó certo é junho feitose não sei se o teu junho é indica grau de parentesco com pai né é então ó por exemplo se tiver assim se eu for arquivar algum documento seu no arquivo público algo do tipo eu vou pegar o ribeiro junho colocar primeiro ribeiro junho é o teu nome sobrenome certo aqui é considerado o prenome só que aqui não é considerado o prenome que exprime grau de parentesco aí eu pego vou juntar vou quebrar no meu aí vou colocar primeiro ele certo é da mesma forma henrique vieira neto vieira neto vai vir primeiro então quando eu vou procurar o teu nome eu não procuro j procuro r certo por exemplo o juvã feitosa junho foi juvã feitosa junho então colocava o f é feitosa junho pro f né pelo teu primeiro nome juvã muita gente quando vai trabalhar com arquivologia eles pensam quando a gente vai arquivar a gente arquiva só pelo primeiro nome a por exemplo aline duarte aí vou arquivar por letra ali não é letra d os títulos não são considerados colocados na alfabetização são colocados após o nome completo título gente tem gente coloquei aqui ó título para vocês entenderem ó duarte juarte juvã professor ministro tá vendo tem gente que quando vai arquivar eu quero procurar bem a parte dos professores se você for arquivar pastas que tem a ver com títulos você tem que colocar desta maneira certo aí outra coloque nas pastas de professores nas pastas de ministros na parte de coordenadores na parte de diretor e demais tudo isso aí para ficar mais fácil na procura de documentos certo o professor e os nomes estrangeiros são considerados pelo último sobrenome exceto nos casos de espanhóis e orientais esse aqui me pega muito que às vezes esqueço eu sou um cara que eu esqueço muito esse negócio de nome estrangeiro que é muito rio estão xiu 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 entendeu como é que ficaria certo certo como é que ficaria a questão do da organização deles aí ó tá vendo pega ele ó faz a mesma coisa os nomes estrangeiros são considerados sobrenome último sobrenome da maneira bem simples às vezes eu acabo esquecendo na hora de fazer uma prova mas ele é bem simples também tá gente paulo muller né muller paulo boa coisa do tipo professor as partículas dos nomes estrangeiros podem não ser consideradas as pode pode sim não sei se você já viu nomes assim estrangeiros ó quebrado assim ó as partículas John McEanday undem com Dom Alvin como é que ficaria professor entendeu aí isso vai ser considerado na escrita da maiúscula tá então você vai olhar para onde o último ó observe aqui ó McEanday eu coloco McEanday John Aí do mesmo jeito Vou pegar esse As partículas é consideradas Certo? É consideradas Essas partículas que eles colocam O nome de estrangeiro Podem ser ou não ser consideradas Mas eu Como professor de vocês Eu digo, considere Fica mais organizado Os nomes espanhóis São registrados Pelo penúltimo Sobrenome Que corresponde ao sobrenome da família do pai Aí vocês me perguntam assim Professor Tanta regra essa, gente É regra E é porque eu estou colocando aqui Para vocês só algumas Se eu fosse colocar para vocês aqui Todas as regras de alfabetização Ou desculpa, de alfabetação Vocês iam dizer Não, professor Para, 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 para Para passar Passa, passa, professor Pelo amor de Deus É muita coisa Então os nomes espanhóis São registrados Pelo último sobrenome Que corresponde ao sobrenome Da família do pai Por exemplo Antônio de Los Rios Francisco de Pina de Mello Então, por exemplo Pina de Mello Eu considero de Pina Certo? Júnior Escobar Entendeu? Júnior Escobar Aí eu colocava Escobar Júnior Ah, pensou Caraca Então, os nomes orientais Também Japoneses Chineses Aricatou Árabes São registrados Como se apresentar Como se apresenta Ou seja Da mesma forma Certo? Da mesma forma Então eles são Ele não muda nada Ah, professor Eu não sabia Quer dizer que os japoneses Orientais Eu não tenho Eu não tenho como Fazer a aplicabilidade Das regras Não, ó Shuli Tá aí, ó Escreve do mesmo jeito Shuli Aibiru Hiu Akuma Akuma Iberhuyo Tá vendo, ó Mesmo jeito Falei aí um pouco Porque eu sei um pouco Chinês, japonês Nem sei o que eu falei Mas eu entendo um pouquinho, tá? Que é os doramas Que minha irmã assiste Eu fico olhando Todo dia, gente Eu lembrei aí Dos doramas Não sei se vocês sabem O que é dorama Mas eu Minha irmã Tenho um vício De assistir Na Netflix Um tal de doramas E eu acho engraçado Eles falando Aí eu digo Meu Deus Como é que minha irmã Assiste um negócio desse Mas, cara Dá gosto, né? Professor Os nomes de firmas Empresas Instituições Órgãos Governamentais Devem ser transcritos Como se apresentam Não se consideram Porém Para fim de ordenação Artigos As preposições Que constituem Admite-se Para facilitar A ordenação Que os Artigos iniciais Sejam colocados Em parênteses Por exemplo Eu tenho uma escola Liberto Escola estrangeira Aí Colegial Barbosa Santos Ficaria como? Ficaria como? Fica do jeito Colegial Barbosa Certo? Começa a escrever Do mesmo jeito E coloca Porque As instituições As empresas As firmas Elas não tem tanta Tanta Regra De ordenação Os títulos De congresso Conferências As reuniões Assembleias 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 Números Árabes Romanos Escritos por estêncio Deverem aparecer No fundo Entre parênteses Por exemplo Quinto congresso De geografia Congresso De geologia O terceiro congresso De geologia Como é que ficaria? Congresso De geografia Aí coloca Em parênteses Ou por estêncio Por estêncio Deve ser escrito Por estêncio E no fim Aparece Os parênteses Que é a questão Da numeração Certo? Quinto Quinto Ou congresso Terceiro congresso Que você fosse arquivar Certo? Ele ficaria desta maneira Agora O método numérico Depois que a gente Aprender algumas regras Depois que a gente Aprender algumas regras Do método alfabético Certo? Que eu vi Que vocês Viram muitas regras Muitas regras Muita, muita, muita Muita regras Que é comum Que vocês estão observando Muitas regras Então Dica legal Método numérico Método numérico simples Método numérico cronológico Método numérico Digit Terminal Tá? Vocês estão observando aí Então Meus queridos Então O que que significa Meus queridos O que que significa O que que significa Que nós temos que entender Que é feito por ordenação numérica Ordenação numérica Isso É De maneira bem simples Pra que a gente possa Entender este assunto De uma maneira bem Simplória Pra vocês Entendeu? É Vocês entendam Esses Essas questões Pra que a gente possa entender De uma maneira muito Simplória Estes documentos serão arquivados De acordo com local Lugar Ou citou É considerado a origem A procedência do documento Dica legal Método geográfico Professor Local Ou citou de origem Procedência Ou lugar Esse é um método Dica legal Método geográfico Procedência Dica legal Método geográfico Professor Pode ser O país Ordem alfabético Pode ser Pro estado Pode ser Pro cidade Certo? Teresina Piauí Brasil Método geográfico É muito simples Ele não tem O que a gente Bater cabeça Vejamos O método Do arquivamento geográfico É aquele usado Quando se deseja Ordenar a documentação De acordo com a divisão geográfica Ou seja Eles são organizados Pela procedência Local de origem Cidade Estado Ou país Regra de ordenação Por cidade Sem se especificar Estado Por exemplo Anchieta Espírito Santo Bom Jesus Rio Grande Do Norte Está vendo que Eu coloco A ordem alfabética Coloco em ordem alfabética E o estado Entre parênteses País ou estado Além de colocar Em ordem alfabética Deve-se manter O capital Sempre no início Pois geralmente A cidade é mais procurada Exemplo Estado Espírito Santo Vitória Anchieta Para País País Brasil País Brasil Brasília Vila Velha Certo? Fica muito mais fácil Esse método geográfico E o método ideográfico Organiza documentos Por assunto Uma vez Identificados Os assuntos Os temas gerais Podem ser considerados Como nome Código numérico A eles ser atribuídos Código numérico Sempre apresentado Em relação ao geral Para o particular Por exemplo Pode ser alfabéticos Pode ser numéricos Dica legal O método ideográfico O alfabético Certo? Ele pode ter a ordenação Como um dicionário A mesma ordenação Veja só Método ideográfico Método ideográfico É empregado Quando a ordenação De documentos É feita por assunto Deve-se observar Assim Que as partes Foram organizadas Por assunto Eles devem ser organizadas Em ordem Alfabética Numérico É tipo Pasta de computador Certo? Ele pode ser alfabético Dicionário É cicoplético Numérico Decimal Duplex E um interno Certo? Que eu até peguei E coloquei Para vocês A definição De cada um Conteúdo programático Aí coloca Informática Direito Administração Gestão de pessoas Vocês estão vendo? Então é uma forma De organizar Então o ideográfico Ele é o mais comum Principalmente Quando se fala Sistemas De informação Certo? Ele é muito mais comum Do que vocês imaginam Tá? Meus amados Alunos Então é isso Então meus queridos Conseguiram Entender O que seria Um método ideográfico Ou temático Então o Isso Isso É comum Certo? É comum Então vocês Precisam Compreender Todas essas técnicas E aplicar No seu dia a dia E aplicar No dia a dia Porque se vocês Não aplicarem Vocês não conseguem Vocês não conseguem Se desenvolver Como assistente administrativo Eu tenho que Para mim ser um bom Assistente administrativo Eu preciso utilizar Esses métodos Dica Dica Muito importante O método de arquivamento Que deve ser adotado Aqui Gente Na hora de escolher O método de arquivamento Devemos Considerar A natureza Dos documentos Se eles são especiais Lembram? Professor Professor Nos relembra aí O que é um documento Especial O que é um documento Especializado O que é Professor? Dica Muito importante Dica Muito importante O documento Especial É aquele Que tem um valor Especial Para aquele Que produz Fotos Pendrive CD DVD Tá credido Que até hoje Gente Lá em casa Eu tenho um monte De DVD Eu pergunto Professor Eu só tenho DVD Tenho Ainda utilizo DVD lá em casa Eu tenho um DVD Eu tenho uns DVD Que eu não jogo fora Eu tenho CDs Lá em casa Também Que eu não jogo fora Eu gosto Eu tenho um somzinho Que ainda pega Então isso quer dizer A natureza de documento Especial Agora especializado São documentos Diária Por exemplo Contábeis Arquitetura Por exemplo Arquivo médico Ele é especial Ou especializado Ele é especializado E esses métodos De arquivamento Vai depender Da estrutura Da instituição Ele vai depender De cada estrutura Da instituição Entendeu? Depende De cada estrutura Então você Pensa Que não depende De cada estrutura Depende Então Ah Outra coisa Não existe Não vai existir A questão Certo Que está sendo colocada Aí para vocês Certo Não vai existir Dizer assim Que existe Um método Um método Mais correto Do que o outro Não 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 Então Não existe Um método Mais correto Do que o outro Então vocês Tem que estar Ligados nisso Porque Na questão Do concurso Público Eles podem Pegar vocês Fazer uma pegadinha Fazer uma pegadinha Dizer que Existem Métodos Métodos Mais correto Do que O outro Certo Então Cuidado Meus queridos Isso É Falso Dica legal A escolha O método De arquivamento Escolhido pela natureza Dos documentos E pela estrutura A instituição Pode ter Quantos métodos Foram necessários Ah Professor Quer dizer que O método Quer dizer que O método Ele Pode ser Só um Não 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 Pode ser Os métodos Pessoal Eles podem Ser Entendeu Eles podem ser Os dois Os três Os quatro Cinco Cinco Certo Então vocês tem que tomar Bastante cuidado Com isso Meus amados Queridíssimos E maravilhosos Alunos Conseguiram compreender? Ou não Essa parte Que eu estou 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 colocando Para vocês Se eu colocar E se eu colocar Para vocês Meus queridos Alunos Questões Por exemplo Eu coloquei Para vocês Eu coloquei Umas Duas Ou três E vocês vão Fazer o resto Tá Então vamos lá Para ficar mais fácil Porque assim Como já está chegando As férias Nós vamos ter que praticar Questões Eu vou Eu vou fazer Umas, duas, três Coloquei dez Questões Acho que eu coloquei Foi doze Coloquei doze Nós vamos fazer Três ou quatro Vamos ver lá Tudo que nós Conversamos aqui Gente Tudo Sobre nossos Assuntos De arquivo Arquivamento Técnicas É Cai em questão De concurso Vê lá Consiste Em determinado Número Sequencial Por cada documento Permitindo a sua consulta De acordo com Índice numérico Ah gente Olha gente Uma questão dessa É muito mamão Com açúcar Índice numérico Eu não tenho um gabarito Não gente Não tenho um gabarito Aqui não Mas De cara Nós vamos aprender Junto Previamente Determinado E uma opção Para as empresas Operar um grande Volume De documentos Conceito Se refere ao Médio de arquivamento Numérico Simples Numérico Cronológico Numérico Dígito Terminal Alfanumérico Simples Olha só Nem tem Alfanumérico Aí ó Número Sequencial Para cada documento Sequencial Um Dois Três Quatro Sim Entendeu Então De cara De cara Letra A De cara Letra A Ok Vamos para a segunda questão Que essa daí A gente nem perde tempo Segunda Ah pessoal Eu só podia ter deixado ela Para nós resolver É pode ser Assinale a alternativa Que Lista corretamente O método de arquivamento Tipicamente 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 Usado nas organizações Públicas Nós temos o método de arquivamento Partidário Nem existe Ideológico Pior ainda Eleitoral Meu Deus do céu É um absurdo Acionaram Gente como é que a pessoa Elabora uma questão dessa Não existe Não existe Não existe E não existe Só para a eliminação Vocês conseguem Resolver uma questão dessa Só Para a eliminação Porque eu acabei De falar para vocês Os métodos de arquivamento Mais comuns Mais típicos Aí o cara Vem com a questão Desse tipo aí Aí tu pergunta Professor Isso aí caiu em um concurso Caiu Concurso De prefeituras Aqui do estado Piauí Cai Questões desse tipo E tem gente Que ainda erra Incrível Vai para a prova Com a cara É a coragem O cara diz Apai eu vou para a prova Eu vou dar sorte Acabar uma questão Dessa daí Aí pronto Aí o que adianta Meus queridos Não adianta Nada Meus queridos Entendeu Então meus queridos Nós Temos Que pensar Como A gente pode Resolver Questões É só Praticar Questões Gente Não tem Erro Não tem erro Estou conseguindo Compreender aí Meus queridos Não tem erro Então essas questões Aí Elas São Interessantes Para que a gente Possa Ficar afiado Vamos fazer só mais um Presta atenção Presta atenção Assinale a alternativa Assinale Assinale o trecho A seguir A alternativa Completa Corretamente Na lacuna Vamos lá É o setor Responsável Pelo recebimento Gente Olha De cara É o setor Responsável Recebimento Registro Distribuição Controle De transmissão Expedição De documento Como vista Favorecimento De informações De usuários Internos E externos Serve tanto Para o usuário Internos E externos Aí Pergunta Despacho Só se for despachar PPO Não pode Ar Condicionamento Decentralização Destrelhamento Você nem procura saber De cara A gente trabalhou Isso hoje Protocolo Professor Juvan Protocolo É o setor Responsável Pelo recebimento Resisto Distribuição Controle Da tramitação E expedição Aí eu vou responder Mais uma E as outras Questões É com vocês Vamos ver lá Quantas questões Nós temos Nós temos A quatro Nós temos A sete Nós temos A oitava Nós temos A nona Eita pessoal Você encheu de questão Nós temos A décima A décima questão Certo Tudo isso aí Eu vou deixar Para vocês Eu não vou fazer Isso aqui vai Décimo Eu vou deixar Para vocês A nona Eu vou deixar Para vocês Que é o método De arquivamento Que é o documento Do assunto No qual Isso aí Vocês vão responder A oitava Aí quando a gente Voltar em agosto Vou trazer a resposta Delas Oitava Vou deixar Para vocês Também Ela é simples Essa aqui É linda Essa questão Que foi explicado Para vocês Certo Muita teoria E prática Que identifica o método E tradução de cores Eu falei Tradução de cores Quando falar Método alfabético E tradução de cores Eu falei o nome esquisito Lá Eu não vou falar mais Até falei Ontem Tradução de cores A gente cai Em um concurso Incrível Tem essa quarta Quinta e sexta Aí o que eu vou fazer Como eu já fiz a terceira Só para a gente fechar Com chave de ouro Fazer a quarta Porque Eu vou ver Qual que eu vou fazer Dessas Quatro Cinco Ou seis Vamos lá Vou procurar mais fácil Em relação às atividades De protocolo E de arquivo Jogos e itens Se o setor De protocolo Recebe um envelope Lacrado Contendo o nome Do colaborador Da instituição E o cargo Que ele exerce Ele deve ser considerado Como correspondência oficial E aí gente Certo ou errado Os memorandos De espaços circulares Podem ser compreendidos Como correspondências internas O documento Classificado Como ostensivo Em razão De sua natureza Deve ser transmitido Pelo protocolo Envelope Lacrado Hein gente O que vocês acham É ou não Gente Vou deixar com vocês Porque Eu fiz essas questões Pra vocês Porque essas questões Elas são de suma importância Pra vocês colocarem O conhecimento Então Vamos lá Olha quantas questões Sete Oitava Nona Décima Onze Doze E São doze Questões Pra vocês Enfim Ok meus queridos Muito Muito obrigado Meus queridos alunos Espero que vocês Se divirtam Nessa esfera Com esses monte de questões Tá bom Muito Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau